Quantas vezes no silêncio eu pensei não ter ninguém que ouvisse o meu lamento, que colhesse o meu pranto. Essa linda voz que vocês estão ouvindo é de Amanda de Sá, nossa convidada de hoje para um bate-papo musical bem especial. Bate-papo com a Lu. Oferecimento Francisco Guasti Cabelos e Estética. Razões do Corpo. A academia que mexe com você. Amanda, você toca desde os três aninhos de idade? Desde os três anos. Começou com musicais na escola e também na igreja. E bem precoce mesmo. Desde a minha idade já estava cantando. Na verdade isso começou pela minha mãe. Ela que te incentivava. Isso. Ela quando estava grávida tinha uma menina na igreja que ela cantava e ela ficava assim, nossa eu quero que minha filha cante. E sempre falava isso. Falava para mim mesmo, né? Na barriga. E acabou que com três anos, fui cantando e despertou o desejo mesmo. E foi, né? Começou assim de forma bem espontânea. E quando que foi passando a ser mais profissional? Então, eu sempre tive esse sonho. Começou a desenvolver mesmo na minha cabeça aos 13 até os 15 anos. Nos 15 anos a gente fez um trabalho. Foi um trabalho mais caseiro mesmo. para oferecer de lembrancinha no meu aniversário. Ai, que legal. No seu aniversário de 15 anos. De 15 anos. Foi bem bacana. Só que aí, as pessoas que não foram, ficaram sabendo desse trabalho e quiseram comprar. Falaram para mim, para os meus pais. Amanda, você não pode fazer algumas cópias para a gente comprar? Não, meu. É interessante essa ideia, né? E ouvindo a Amanda cantar, a gente vê que realmente tem a cara dela. Conta um pouquinho para a gente. Uhum. Põe no altar de Deus Que Ele resolve Possível, impossível Muda a tua vida Põe no altar de Deus Que Ele te salva Renova a esperança Que estava perdida Escolhido do Senhor Então tu será Linda, é sua essa? Não, essa não. Essa é do produtor, o Arley Kaiser E o trabalho da Amanda está sendo mesmo reconhecido que ela vai abrir o show da Aline Barros No Vitória Fest Góspel, que é agora 21 de julho no Álvares 21 de julho lá no Álvares Nós vamos estar lá, ver o show da Aline Barros É um convite, né? Que foi feito para você estar participando Isso, pela empresa Imagina A empresa Imagina que vai estar fazendo este evento E eles nos convidaram para estar ali Entendeu? E eu creio que vai ser uma oportunidade tremenda Porque a Aline Barros no meio gospel Ela tem, né? Uma repercussão Uma referência Desde pequena ela sempre foi uma referência para mim Põe tuas mãos nas mãos de Cristo Que na cruz foram cravejadas E agora você fez um videoclipe Que a gente já viu algumas imagens aí Para estar divulgando o seu trabalho Sim É uma nova fase da sua carreira? Eu creio que sim Porque hoje em dia Você tem que ter um videoclipe, né? É uma forma de divulgação Assim, que está dando muita repercussão Então a gente na mesma hora Não, está na hora de fazer o videoclipe Porque é importante Então a gente entrou em contato com a Eleva Eleva Aldivid E assim, eles nos proporcionaram Um trabalho muito bacana Uma equipe excelente A gente sabe, Amanda Que para seguir uma carreira De música, de cantora Precisa de muita dedicação Como que você consegue conciliar isso Com o estudo, com o trabalho Você faz o curso de direito, né? Como que é? Gente, está sendo muito engraçado isso Porque esse semestre Para quem faz direito Você que está fazendo direito Sabe que o sétimo semestre É o mais difícil E eu passei por isso agora Neste período Justamente coincidiu com esse evento Que eu vou abrir Então assim, eu irei mesmo Então é muito difícil, mas Tem que ter muita dedicação Com certeza E é nessas horas que você vê Que você é forte, sabe? Você tem que saber conciliar o seu tempo Se regrar Entendeu? Eu ter determinação E... Minhas amigas viram até Como que foi Corrido Mas graças a Deus Agora eu estou de fé Porque além dos seus shows Também tem casamento Tem evento Tem todo uma... Sim, todo final de semana Todo final de semana Graças a Deus É bem corrido E para sua mãe deve estar sendo assim Uma realização total, né? Ah, minha mãe está sempre junto Meu pai também Nossa, meu pai Ele é fome Lógico Orgulho da família E eu queria que você deixasse assim Um recadinho Para aquelas meninas Ou meninos mesmo Que sonham ter uma carreira E às vezes Ver dificuldade Você passou aí Durante toda a sua infância Sua adolescência Com isso Eu queria que você deixasse uma mensagem Olha, para você que tem um sonho Não desista Não pare de crer Porque se for sonho do Senhor Na sua vida Vai acontecer Independente do tempo Porque o tempo Não é o seu tempo É o tempo de Deus Legal Então a gente vai terminar Cantando Vamos lá Bora Meu Jesus Teu amor Vai além É infinito Indescritível Meu Jesus Teu amor Vai além Do que eu possa Imaginar Meu Jesus Teu amor Vai além É infinito Indescritível Meu Jesus Teu amor Vai além Do que eu possa Imaginar